Vamos para o parque infantil! Sim! Vamos lá! Por que tem tanto calor lá fora? Está muito quente, gente! Eu quero ir para o parque aquático! Faz tanto calor lá fora! Olha! O que é isso? O que é isto? Podemos montar isto para ir ao parque aquático! Vamos lá! Não podemos andar no comboio de brincar até o parque aquático! Vamos seguir lá e ver o que ela está falando! Podemos montar isto do parque aquático? É apenas um lego! Você não pode montar isto, porão! Nós podemos! Sério? Então vamos tentar! Põe isto aqui e feche o telhado desta maneira! Vamos ligar os comboios! Uau! Estão ligando! Uau! Olha! Até há uma cafeteria! Uau! Onde? Uma cafeteria! Você pode até virar a tampa! Uau! Está na hora de ir! Uau! Vamos lá! Uau! Legal! Até pode subir a colina! Este comboio é incrível! Meu Deus! O comboio está separado dos outros! Agora podemos ir para o parque aquático sanos de comboio! Vamos lá! 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 Eu quero uma xícara de cacau e um cachorro quente! Hum! O que eu devo comer? Eu gostaria de comer isto! E isto! Tcharo! Perciado! Eu guio tudo! Cachorro quente! Que paulo! O comoio chegou à atenção! Uau! Isso? É um parque aquático? Podia! É uma piscina! É uma piscina! Vamos lá! É uma piscina! É uma piscina! Anão! Oh, meu bicho! É um tubarão! Nós deveríamos fugir! Por a mãe comer alguma coisa! Eu também! Eu também! Moral! Eu estou com fome! Vou vender alguns petiscos também! Você quer petisca? Também! Ah! Mas eu me esqueci de trazer o meu trânsito! Não se preocupe! Você pode controlar o trem com aplicação móvel! O teu chocopique chegou! Uau! Oh, meu Deus! Lego City Train Set é o melhor! Renato! Você pode me passar para o detalhe solar? Tá bom! Vamos! Espera um segundo! Mulher do City Train Set! A partir! Legal! A toda velocidade! Vai ficar cada vez mais rápido! Não! Vai ficar cada vez mais rápido! Vai destruir lá! Ah! 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 Não podemos voltar para casa sem comboio! Ela está certa! Não se preocupe, eu vou salvar o comboio! Vamos lá! Eu só venho com o banho! Fantástico! Ótimo trabalho, Conan! Conan, está na hora de voltar pra casa! O cocô está chegando à estação! O cocô está chegando à estação! Foi tão divertido! Eu adoro o Lego City Train Set! É tão divertido! Eu amo isso! Uau! Nós vamos para a piscina nadar no comboio da cidade de Lego! Vocês gostaram? Foi tão divertido! Vamos para o parque temático da próxima vez e vamos usar o trem! É uma ideia muito legal! Então, vamos nos encontrar de novo da próxima vez! Adeus! Adeus! Foi tão divertido! Poram! Poram! Adeus! 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 Tchau, tchau.